Fala aí galera, eu tô ferro aqui na METRA dando mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje Yu-Gi-Oh! Galera, Double Generation aí com dinheiro infinito pra vocês, molecada. Vou mostrar pra vocês aqui, não vou mostrar muito do jogo, mas eu vou mostrar pra vocês que tá com dinheiro infinito. Olha lá, desversão, download e update, continue. Later. Vou mostrar aqui pra vocês, no começo, já vou mostrar aqui, vamos clicar aqui no carrinho e aqui pra vocês, olha o tanto de dinheiro que tem, molecada. Lembrando que é só baixar o APK, baixar o OBB, colocar dentro da pastinha OBB, que tem vídeos anteriores ensinando pra vocês, é só procurar aí no canal. E jogar, galera. Instala o APK no seu celular e abre o jogo e joga. Ó, vou mostrar pra vocês o que tá funcionando, ó. E é, olha lá, 6 mil points, ó. Você pode comprar todas as cartas do jogo e ser o cabuloso, ó. Ele buga o dinheiro, ó. Foi pra 255, mas você pode comprar de novo, ó. 6 mil pontos, que ele vai continuar comprando, galera. Aí ele só buga, ele tá com aquele valor ainda, mas ele fica 255, ó. Mas eu vou continuar comprando pacotinhos, ó. De 6 mil pontos, ó. Ele tá abrindo, ó. Tá vendo? Aí, ó. E você pode comprar o tanto de carta que você quiser até você colecionar todo o baralho e jogar contra a galera. A internet funcionando. Ele está com o Wi-Fizinho ligado aqui embaixo. Você não vai ver pelo nome do Mobizen, mas tem aqui do lado a bateria e o Wi-Fi tá ligado. Com a internet. Então, você pode jogar online aí tranquilamente. Sossegadamente aí, galera. Vamos comprar mais um aqui. E, ó. Vamos comprar mais um, então, pra vocês verem, ó. Vocês podem comprar tudo. Tudo, tudo, tudo. Aqui, ó. Vem monstros, vem... Vem de tudo, galera. Vem monstros, vem cartas mágicas. Vem de tudo pra vocês, molecada. Eu espero que ajude aí a galera que já jogou esse jogo ou quer jogar esse jogo pra experimentar, galera. Então, tá bom. Ó, você pode... Ah, você pode fazer o login e você vai ter direito ao bagulho premium. Tá vendo? Vamos tentar fazer o login aqui, então. Pra ver se a gente consegue comprar o bagulhinho premium pra vocês verem. Ah, ele fala que essa aplicação é como ela tá modificada. Ele fala que não. Que tá modificado. Mas vai ficar salvo. Ó, Deck Editor. Ele vai ficar salvo tudo que vocês fizerem no jogo. Você vai continuar. Depois você vai abrir o jogo aí e vai continuar com tudo que vocês tenham. Start Deck. Start Decks. Load Deck. Esse daqui é o... O deck inicial que você começa. Ó lá. Novas cartas, tá vendo? Todas essas cartas que você comprou, ó. Já veio pra cá. Aí. Done. Aí você pode montar o seu deck do jeito que você quiser. Pra você poder jogar, galera. Então é isso aí, pessoal. Espero que eu tenha gostado. Não esqueça de deixar o like, o favorito. De se inscrever no canal. Um abraço. E valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.